Antártida. Esse é, sem dúvida alguma, um dos lugares mais frios do planeta, com temperaturas que ultrapassam em muito zero grau negativo. Além disso, esse continente da Terra também é considerado o mais isolado e menos movimentado de todos, o que faz dele um verdadeiro deserto congelado. Todos os anos, milhares de pesquisadores viajam até a Antártida, sendo que, na grande maioria, seus objetivos são sempre avaliar cenários para estudos mais sérios. Nessas ocasiões, no entanto, ao invés de recolher apenas dados científicos, muitas vezes, acontecimentos sobrenaturais acabam por ocorrer, fazendo com que a Antártida seja sempre ligada a teorias da conspiração envolvendo seres alienígenas e coisas do tipo. Recentemente, fotografias feitas no território do continente dizem ter capturado a imagem de algo semelhante a uma nave espacial escondida no gelo da Antártida. Será mesmo? É isso e um pouco mais que veremos no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, é importante você se inscrever no Messenger do Megavídeo. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ao fazer isso, você passa a receber nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. A Antártica, também chamada de Antártida, é o continente mais frio, mais seco, com maior média de altitude e de maior índice de ventos fortes do planeta. A temperatura mais baixa da Terra, menos 93 graus Celsius, foi registrada em Vostok, uma base russa instalada no continente. Além disso, a temperatura média na costa durante o verão é de menos 10 graus e, no interior do continente, pode chegar a menos 40 graus Celsius. Muitos autores consideram a Antártida como um grande deserto polar pela taxa de precipitação no interior do continente. A altitude média da Antártida é de aproximadamente 2 mil metros. Ventanias com velocidades de aproximadamente 100 quilômetros por hora são comuns e podem durar vários dias. Ainda mais surpreendente, ventos de até 230 quilômetros por hora já foram registrados nas áreas costeiras do continente. Juridicamente, a Antártida está sujeita ao chamado Tratado da Antártida, pela qual as várias nações que reivindicam territórios no continente gelado num passado de explorações, concordam em suspender suas reivindicações, abrindo o continente exclusivamente à exploração científica. Por esse e outros motivos, incluindo condições climáticas extremas, a Antártida não possui população permanente, embora tenha uma população provisória de cientistas e pessoal de apoio nas bases polares que oscilam entre mil no inverno e quatro mil pessoas no verão. O derretimento das calotas polares é o maior problema ambiental que atinge o continente Antártico, especialmente na sua região ocidental. O aquecimento global e o buraco na camada de ozônio são causados em especial pela poluição atmosférica de vários países ao redor do mundo, especialmente os desenvolvidos e em desenvolvimento. Esse problema ambiental causa o derretimento das calotas polares, que, por sua vez, vão elevar os níveis das águas oceânicas e causar problemas em outros continentes, especialmente na Oceania, continente mais próximo dali. Esse, portanto, é um dos motivos que explica a criação do Tratado de Antártida, fazendo com que o continente permaneça intacto apenas para fins pacíficos de exploração científica, permitindo que pesquisadores possam estudar todo o seu continente livremente. No entanto, não foi exatamente para obter dados científicos que você apertou o play nesse vídeo, não é? A verdade é que, por diversos motivos ainda duvidosos, a Antártida é também um dos lugares do planeta Terra que mais registram casos de aparições alienígenas, atividades sobrenaturais e coisas relacionadas ao mundo inexplicável. Em cima da superfície da Antártida, que ocupa uma área superior a 14 milhões de quilômetros quadrados, tem uma camada de gelo que chega a ter 4 quilômetros de espessura em alguns pontos. Isso faz com que, inclusive, lá estejam armazenados 70% da água salgada de todo o planeta Terra. A profundidade da camada foi descoberta por meios tanto rudimentares quanto modernos, revelando uma imensa e longa camada de gelo em sua superfície. Para especialistas, 4 quilômetros de gelo maciço são mais do que suficientes para que qualquer coisa esteja escondida na Antártica. E é daí que os diversos mistérios começam. Durante anos, as pessoas afirmaram que a Antártida era um dos lugares mais protegidos da Terra, e por um bom motivo. Muitos autores propuseram que há muitas coisas interessantes ocultas sob o gelo da Antártida, que são mantidas afastadas da sociedade por motivos desconhecidos. A questão sobre uma antiga civilização que habitava a Antártida existia há décadas e é debatido até os dias de hoje. E se num passado bem, bem distante, quando a Terra e a Antártida eram muito diferentes do que são hoje, uma civilização realmente se desenvolveu lá, criando estruturas, monumentos e templos fascinantes. Encontraríamos evidência de sua existência hoje? Muitas pessoas afirmam que já a encontramos. Algumas teorias dizem que podemos esperar coisas fantásticas da área da Antártida, entre elas, ruínas antigas, labirintos e hieróglifos egípcios escondidos no gelo. Será mesmo que os restos de uma civilização muito avançada permanecem escondidas nas cavernas dessa região fria e desértica? E isso apenas o tempo poderá provar. O que se sabe até agora é que os relatos de avistamento de OVNIs nessa área do planeta acontecem com frequência e que a região tem, sim, algumas relíquias escondidas à espera de uma expedição que as descubra. Mas por que a Antártida se tornou o centro para as mais bizarras teorias da conspiração? Talvez uma das maiores razões é pelo fato de ser um local extremamente isolado em que você não pode simplesmente viajar em uma colônia de férias. Além disso, nosso conhecimento sobre a Antártida se estende apenas por um pouco mais de 100 anos. Porém, existem numerosos mapas antigos que relatam parte do continente livres de gelo há mais de 500 anos, mostrando que, no passado distante, alguém conhecia melhor a Antártida do que nós hoje, que supostamente vivemos na era mais moderna e avançada da história humana. Acerca de possíveis civilizações perdidas e avançadas, Atlântida é sempre a mais cotada para ter mesmo existido. E há aqueles que afirmam que ela se instalou no território que hoje conhecemos como Antártida. As pessoas realmente passaram milhares de anos pensando e refletindo sobre a existência dessa grande civilização. Embora ainda não haja nenhum fato definido sobre o assunto, novas descobertas no continente poderiam lançar alguma luz sobre a possibilidade de sociedades antigas. De acordo com um especialista em história norte-americana, o professor Charles A. Hapgood, em uma teoria científica que ele propôs nos anos 50, milhares de anos no passado, tudo era mesmo diferente neste continente, inclusive sua formação geológica. Muitos concordam, por exemplo, com a teoria de que um dia a Antártida fizesse parte de um território maior e sem gelo, mas que por ocorrências diversas, acabou se deslocando separadamente e se tornando a tundra gelada que vemos hoje. Consequentemente, ainda segundo essa teoria bizarra, o gelo que se acumulou na região milhares de anos depois teria encoberto todas as provas da antiga civilização que existia ali antes. Mostrando uma ligação com isso ou não, é fato de que ao longo dos anos, muitas imagens de satélite do continente revelam estruturas estranhas sob os enormes blocos de gelo, como que escondidas. Alguns caçadores de óvnis e autores acreditam que essas formações estranhas são apenas algumas das muitas evidências que apontam para o fato de que o ambiente abrigou povos inteligentes no passado. Outra parte de pesquisadores vão ainda mais além e afirmam que essa civilização existiu mesmo um dia, mas dizem que não tinham genes necessariamente humanos, mas que extraterrestres viveram e habitaram a Antártida no passado. Bizarro, não é? Essa imagem, por exemplo, supostamente tirada por um drone, revela um objeto estranho abaixo do gelo da Antártida, que muito se assemelha a uma nave alienígena. Pelo menos é essa a opinião de muitos que observaram a fotografia. Muito se fala que esses seriam indícios de que uma enorme cidade ainda se mantém abaixo do gelo da Antártida e, como vimos, possui cerca de 4 quilômetros de espessura. muito espaço para esconder qualquer coisa que seja, não é verdade? Com um lugar tão misterioso quanto a Antártida, as teorias e especulações parecem ser infinitas. É fato que, desde que os cientistas e exploradores colocaram os olhos no continente, muitos sempre quiseram saber mais sobre essa misteriosa terra congelada e parece que, aos poucos, a verdade vai mesmo sendo revelada. A Antártida Legenda Adriana Zanotto